Olá gente, bom dia, estou aqui na rua. O drone já pegou aqui 11 satélites com esse tempo todo enluviado que eu vou mostrar aqui pra vocês através da câmera, olha aí. Olha aí, não tem som nada, olha o tempo como é que está carregado, não dá de enxergar nada, ó. O drone já pegou aqui, estou com 11, 14 satélites já. Vou ligar só aqui a hélice pra vocês ouvirem o barulhinho do drone pra vocês saberem que o Tony não está brincando, quer ver? Se não tiver satélite ele não pega. Ó, ligado o drone. Está vendo o efeito da antena, pessoal? Olha aí, o drone é ligadinho, só não vou levantar voo aqui com ele porque tudo molhado aí, eu não quero sair pra voar aí. Aqui onde é que eu estou, todo mundo já conhece, né, ó. Não dá pra acreditar. Ó, daí não liga e desliga, 17 satélites já, gente. 17 satélites, o céu todo nublado, não dá. Vocês sabem quem está aqui no sul, aqui de Santa Catarina, ó. Vou ligar de novo, ó. Ó, se eu não levantar ele desliga no automático. Está vendo, gente? Ficou bala. Ficou bala essas antenas aqui, ó. Criação do drone, do drone, essa série de drone aqui, do 22S, F22S, não existe no YouTube alguém que já ampliou botão antena externa aí no controle remoto, no rádio de comunicação. Então, o tonão aqui é o primeiro, funcionou bala, que eu vi que ele dá uns delays, esse drone enquanto está voando, vocês já perceberam, né, as imagens para, trava, para, às vezes fica aquela faixa desconexa embaixo, né. Eles são os delays que dá, né. E agora o... Não acredito. Agora, com essa antena, já estou com 18 satélites aqui, ó. Com essa antena aqui, agora vocês imaginam, gente. Terminou o delay, quase perdi o drone, como eu já comentei aqui antes, lá no Camacho, lá que deu um ventão suro rápido lá. Estourou o vento, você mais se vendo, apareceu o vento lá. 18 satélites agora. E quase perdeu o drone, ele perdeu o contato. Mas olha que só, agora que beleza, hein. Bateria carregada 100%, drone com 19 satélites já. Pô, não acredito que esse drone está com 17, 19 satélites com esse céu aqui, gente. O sol está querendo dar a cara para ele, estou vendo um brilho, mas tudo escondido lá atrás da acerração, das nuvens lá. Pô, gente, estou feliz aqui com o meu trabalho, hein. Uma mosca aqui. Estou feliz aqui com o meu trabalho, gente. Dá mais uma ligadinha nele aqui para vocês ouvirem o barulho da helice. Eu já estou com 19 satélites ainda. Ó. Ia tremer a imagem, entendeu? Ele está ali, né. Ele está na pista dele aqui, no heliporto dele. Feito especial por mim e para o drone. É, meu Deus. Tá, gente, ó. O drone ligado. Para, moça. Um moço de cachorro, esse aqui, ó. Posando aqui na minha mão. Então, gente, olha aí, ó. Beleza, pura, total. O drone com 19 satélites nesse tempo aqui, gente. Esse drone só voa com acima de 10, 12 satélites. Tá, gente? Ele está com 19, quer dizer, frouxo, 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 se eu quiser dar uma vada. Não quero voar agora, tá, gente? Não vou voar. Deixar o céu clarear mais. Dá mais uma limpada, melhora isso. O vento vai atender se ficar forte. Aliás, o vento nordeste aqui, gente, já está muito forte, tá? Mas para o problema de satélite, não. Olha aí, que beleza, hein? 19 satélites, gente. Dá mais uma ligadinha nele aqui. É que o... Esse vídeo do drone aqui é só... Eu estava ansioso, né? Parou a chuva, vim aqui na rua. Porque... Gente... Pô, botei uma tela nova, né? A gente está mexendo na parte original lá dentro, da eletrônica lá, né? Tudo aqui, sem ver ninguém ter feito isso no YouTube, nada. Eu que inventei. Já vi os outros drones no YouTube. Já vi a pessoa ampliar, botar a antena externa. Tipo no F11S Pro. Esse que eu perdi na água. Esse aí tinha um cara que botou e eu botei. Ficou ótimo, né? E esse aqui, mas o novo, esse moderno aqui, o 22S, ninguém tinha botado ainda. Procurei no YouTube. Muito, muito não achei. Não sei se alguém vai achar aí. Mas o Tonão aqui é o pioneiro aqui. Poxa, estou feliz. Continua aqui nos 19 satélites. Imagina se quando abriu um céu de brigadeiro aí. Ah, vai aí a 28, 29 satélites. Como já foi algumas vezes. Ó, 20 satélites agora. Estou com 20 satélites. Eu tenho que começar a gravar com a minha câmera que vai em cima no chapéu. Câmera esportiva. Pra você ficar comprovando o que eu falo aqui, ó. 20 satélites agora. Bom, gente, obrigado. Desculpa tomar o tempo pra você mais uma vez, tá? Era só pra mostrar aqui a imagem mesmo aqui, ó. Olha o tempo aí, como é que estão, ó. E o drone aqui com... Ó, mexeu aqui, pegou 19 satélites de novo. Eu botei a mão em cima do drone. Atrapalha a localização do satélite, né? Estou mostrando aqui pra vocês, ó. Tá, gente? Feliz, 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 Feliz. Funcionou, esperar o tempo melhorar. Pra dar umas aventuradas com o meu F22S. Drone bom. Naquele ventão, a imagem não deu uma tremida. Isso que eu filmei direto pelo aplicativo, gente. Eu quero fazer agora imagens 4K no cartão direto. Claro, daí eu tenho que gravar a voz de novo aqui, a narração, né? Vou botar uma música de fundo aí. Tá, pessoal? Muito obrigado. O solzinho aqui tá muito nublado. Tá lá por trás ainda, mas dá uns brilhos dele lá em cima da serração, nas nuvens. Então, gente, um abraço. Tenha todos aí um final de dia maravilhoso. Um bom dia e um bom almoço aí pra vocês. Obrigado, abraço.